Nesta sexta-feira, 14 de julho, é celebrado o Dia da Queda da Bastilha. Em São Paulo, o Consulado-Geral da França reúne vários expositores em comemoração a essa tradicional festa nacional francesa. Para abrir o evento, música, claro, francesa. O tema este ano é desenvolvimento sustentável, que ganhou destaque nos últimos anos pelo Acordo de Paris. E a mensagem da França este ano vai continuar sendo assim por muitos anos. É realmente a emergência ambiental, o perigo do que está acontecendo com o nosso planeta. Ao escolher este tema, desenvolvimento sustentável, a comunidade francesa marca a posição ao lado da cidade de São Paulo no seu compromisso com o Acordo de Paris, para que a gente possa reduzir os efeitos, mitigar os efeitos nas mudanças climáticas. O superintendente de jornalismo, esporte e digital da RedeTV, Franz Vasseck, celebra um ano do título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa. Ele recebeu a homenagem pelo trabalho que fez como correspondente de jornalismo na França. É uma grande honra, porque faz parte da minha missão de vida pessoal e profissional, promover a melhor comunicação entre Brasil e França. também faz parte da promoção desse título, esse tipo de intercâmbio, melhorar ainda mais a comunicação entre os dois países, e justamente numa data tão simbólica como hoje, a queda da Bastilha, que ainda ecoa-se, mundo afora, o bordão revolucionário da liberdade, igualdade e fraternidade, tão importante ainda nos dias de hoje. O encontro entre a comunidade francesa e brasileira marca a queda da Bastilha, uma fortaleza parisiense usada como prisão estatal na França durante os séculos XVII e XVIII. Lá eram mantidos principalmente políticos que contestavam o poder absoluto do rei. No dia 14 de julho de 1789, a Bastilha foi tomada pelo povo de Paris, o que marcou a Revolução Francesa e o fim do regime absolutista. A data é comemorada a todos os anos aqui em São Paulo e dessa vez trouxe alguns expositores franceses e franco-brasileiros das áreas de turismo, desenvolvimento sustentável e gastronomia para fortalecer ainda mais o vínculo entre os dois países. Nesse momento único, a gente aproveita para trazer um pouco essa conexão entre os dois universos, o franco-brasileiro, através da gastronomia francesa, que da vez mais está se difusindo no Brasil, está se diluindo na cultura brasileira. As tortinhas da brasileira Bel e do francês Micael representam exatamente essa mistura. O casal uniu os sabores das culinárias e o resultado, olha só! A ideia sempre foi trazer os sabores e os doces um pouco menos adocicados mesmo da França, mas dá sempre um toque que tivesse alguma coisa de brasilidade. Então a gente tem algumas receitas que levam banana, receitas que levam amendoim. Eu acho muito bacana a gente conseguir juntar os pontos dessas duas culturas através de alguma coisa que não é tão óbvia, que é a culinária. O Pantamon, o Pantamon, o Pantamon, o Pantamon!